No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como se posicionar sendo meio campo ofensivo. Essa é uma série de vídeos onde eu passo dicas principalmente de posicionamento, mas também de características sobre como jogar melhor na sua posição. Nessa série de vídeos a gente está falando principalmente sobre posicionamento, de todas as posições. A gente já fez para lateral, para volante e agora para meio ofensivo. Só que nesse vídeo aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou te explicar, claro, qual é o posicionamento dentro de campo de um meio ofensivo, principalmente aquele jogador que joga pelo lado, mas ele também pode jogar centralizado. Só que a ideia aqui é ir um pouquinho além do que só do posicionamento e te passar algumas dicas de como você conseguir se destacar dentro de campo sendo meia. O que eu acredito que sejam as principais características que um bom meia precisa ter para se destacar dentro de campo. O meio é um jogador que ele pode jogar tanto aberto pela lateral de campo como mais centralizado, mais próximo do atacante. Porém, a característica que faz com que um meia consiga se destacar dentro de campo seriam basicamente duas. Primeiro, a dinâmica. O meia tem que ser aquele jogador que dá a dinâmica no jogo. No vídeo anterior a gente falou sobre o meio campo defensivo, os volantes. E a gente pode dizer que o volante é como se fosse o pulmão do time, é aquele jogador que corre. O meia funciona como se fosse o cérebro e o coração ao mesmo tempo. Existem jogadores que são mais de pensar a jogada, mas isso não é o único ponto importante para você ser um bom meia. Um bom meia também precisa dar dinâmica no jogo. Ele precisa ser aquele jogador que articula as jogadas, que quando a bola cai no pé dele, as jogadas acontecem, que façam com que a bola chegue nos outros jogadores. Essa é uma característica importante para o meio campo ofensivo. Se ele for um jogador morto, parado, a gente vê muito isso em alguns jogadores que são bons tecnicamente e são aqueles jogadores que pensam muito rápido, mas eles são devagar em campo. E às vezes esses jogadores não conseguem se destacar, não conseguem jogar tão bem, porque falta essa dinâmica. Por isso, se você quer ser um bom meia, duas características importantes para você. A primeira é a capacidade de pensar a jogada, de articular a jogada. Antes de você receber a bola, você já pensar o que você vai fazer à frente. E a segunda é a dinâmica. Vamos imaginar que você está marcado aqui. Se você ficar parado, esperando a bola chegar em você, a bola não vai chegar em você. Então você precisa se desmarcar, sair da sua marcação, para conseguir receber mais bolas. Nessa mesma linha de raciocínio da dinâmica que o meia precisa ter para manter essa bola de um lado para o outro, é também ele conseguir manter a posse de bola. É muito importante que quando a bola chegue no meia, ela não se perca. Ele seja um jogador que erre poucos passos, que consiga criar jogadas, mas que ainda assim, que force a jogada apenas na hora certa. Se você é um meia que recebe a bola e perde, recebe, perde, recebe, perde, o seu time vai ter uma dinâmica menor. E por consequência, vai passar mais tempo correndo atrás da bola. Por isso é importante, se você é meia, você trabalhar bastante o seu passe, o seu domínio, para que você erre poucas bolas, para que você consiga trazer para o seu time essa dinâmica. Agora eu quero te ensinar uma característica técnica que todos os bons meias têm, e que vai ajudar você a manter a posse de bola e trazer dinâmica para o seu time, que é você proteger a bola. Nesse vídeo aqui a gente está falando sobre posicionamento, mas eu quero te trazer essa característica, porque eu acredito que um bom meia que sabe proteger a bola, ele consegue se destacar dentro de campo. Por isso eu vou te ensinar aqui três formas de você proteger a bola, para que você não perca essa bola, principalmente no seu domínio. Já falei, é muito importante que o meia não perca a bola, não receba a bola e perca, que ele consiga receber a bola e dar continuidade. Vamos lá, a primeira forma de você proteger a bola é usando o seu corpo, tá? Então aqui eu vou demonstrar com o cone uma posição simples para você dominar, para você proteger a bola. Quando você for proteger a bola, você tem que colocar o seu corpo entre o seu marcador e a bola, e manter o seu marcador o mais longe possível da bola. Por isso essa posição é tão boa, porque eu uso o meu braço, eu coloco o meu braço na altura do peito do meu marcador, e estico a minha perna, fazendo com que eu mantenha o meu marcador o mais longe possível. Vamos imaginar que o meu marcador está aqui, eu vou estar com a mão no peito dele, isso não é falta, você só precisa manter a mão firme, para manter ele distante, ele vai tentar roubar a bola aqui, só que essa distância do seu braço e da sua perna, por mais que ele seja um jogador alto, que tenha uma perna comprida, ele não vai conseguir recuperar a bola. Só tem um porém, nessa posição você consegue proteger a bola muito bem, quando você está sendo marcado por um único jogador. Porém, durante uma partida, se você parar a bola aqui e proteger a bola, você vai conseguir ganhar alguns segundos, só que logo vai dobrar a marcação em você. Aí quando você tiver dois marcadores, você não vai conseguir roubar a bola aqui, por mais que você esteja protegendo um, vai vir outro, ou nessa direção, ou nessa direção. Aí não tem como você proteger a bola. Por isso, aí a gente vem para a segunda maneira de proteger a bola, que é o quê? Com o seu domínio. Ao invés de você parar a bola na hora que você for dominar, e pôr a mão aqui, principalmente quando você estiver numa situação de um contra um, que você tiver só um marcador te marcando, você pode muito bem proteger a bola aqui, esperar o seu time se posicionar, e tocar a bola. Agora, quando são dois jogadores, ao invés de você parar a bola e pôr a mão no seu adversário, não, você já vai dominar, tirando do seu marcador. O domínio direcional, que já tem vídeo aqui no canal, essa também é uma maneira de você proteger a bola. Porque você está levando a bola para longe do seu marcador. Ao invés de você parar a bola, você já vai dominar. Vamos imaginar que tem dois marcadores, eles estão aqui, eu vou receber a bola desse lado. Ao invés de eu parar a bola aqui, não, eu já vou dominar ela para esse lado, levando a bola para longe do meu marcador. E a terceira forma de você proteger a bola, para que você não perca ela, é você tocar de primeira. A ideia de proteger a bola é manter a bola longe do seu marcador, e fazer isso de uma forma rápida. E o toque de primeira é uma maneira muito eficiente de você fazer isso. Por quê? O seu marcador vai vir babando para roubar a bola de você. Vamos imaginar que você vai receber a bola aqui. Ao invés de eu dominar, ou de eu tentar proteger, eu já toco de primeira e saio para receber na frente. Isso não tem como o seu marcador te achar em campo. Essas são três formas simples de você dominar a bola. Porém, se você conseguir aprender e dominar essas três maneiras, você já vai conseguir se destacar dentro de campo. Existem ótimos meias que fazem isso e já conseguem se destacar dentro de campo. Eles protegem muito bem a bola, o que faz com que eles percam pouco a bola. E essa é uma característica muito importante para você que é meio campo. Agora, a próxima característica que eu acredito que você precisa ter para você se destacar sendo meio campo, é você conseguir se desmarcar. Não adianta nada. Vamos imaginar que esse cone aqui é o meu marcador. Se eu for um outro cone e ficar aqui atrás dele, vamos imaginar que vocês na câmera, vocês estão com a bola. Se eu estiver aqui, eu vou conseguir receber essa bola? É óbvio que não. E o meia, normalmente, é um jogador que é muito marcado. Então, você vai sempre ter um jogador próximo de você. Mas você não pode se esconder do jogo. Você é o jogador que tem que buscar a bola. Se você ficar aqui atrás, você não vai receber essa bola. Saí para receber aqui. Vamos imaginar que eu saí para receber, ele me acompanhou. Porque, normalmente, por você sofrer essa marcação mais pesada do volante, ou do seu adversário, ele vai estar sempre próximo de você. Agora, o que você tem que fazer é buscar sair para dar linha de passe. Se eu estou aqui, não existe linha de passe entre vocês e eu. Porque tem um jogador à minha frente. Se vocês tocassem essa bola aqui para mim, o meu marcador conseguiria roubar. Por isso, eu tenho que sair em velocidade aqui e dar a opção. Esse é um ponto muito importante, de você pensar a jogada e você ter velocidade no seu raciocínio. Porque é uma fração de segundos entre você sair aqui para criar uma linha de passe e o seu marcador te acompanhar. Seguindo essa linha de raciocínio de como se desmarcar, eu vou passar uma dica aqui muito importante, que normalmente os pontas usam servem também para atacantes, servem para qualquer posição, que é para você se desmarcar. É uma movimentação que você finge que você vai para um lado e você vai para o outro. Então, imagina que esse marcador aqui, ele é a minha sombra. O meia, normalmente, sofre uma marcação muito cerrada, onde o marcador parece uma sombra. Ele fica colado em você. Quando você tiver um marcador assim, essa movimentação vai funcionar muito. porque ele vai passar a te seguir dentro de campo. E se você indica que você vai para um lado com velocidade e sai para o outro, até ele parar, ele vai acreditar que você vai para aquele lado. Até ele parar e voltar, você vai ganhar um espaço em campo. Ou para entrar em profundidade, ou para receber a bola. Então, essa movimentação é simples. Vamos imaginar que eu quero sair para aquele lado. Ao invés de eu vir para cá, porque a minha marcação vai junto. Não, o que eu faço? Eu fingo que vou para cá e saio para lá. É uma simples finta de corpo, porém, se você fizer, ela funciona tanto lateralmente, para você receber a bola, mas ela também funciona para você receber em profundidade. Os pontas fazem muito isso para receber. Eu venho aqui, como normalmente o ponto é um jogador muito rápido, eu venho aqui para fingir que eu vou receber essa bola rasteiro, e volto em velocidade. Eu faço essa movimentação. Claro, você tem que ser rápido e pegar o ponto da jogada. Para receber essa bola aqui em profundidade, eu fingir que vim na frente, e o meu companheiro de time já vai mandar essa bola no fundo. Essa é uma forma muito eficiente para você conseguir se desmarcar do seu adversário. E agora, e quando o seu time está sem a posse da bola, qual é a importância do meio campo ofensivo durante a marcação do seu time? O futebol evoluiu muito taticamente, e aquele meia que antigamente jogava solto sem obrigação nenhuma de marcação, vem ficando cada vez mais raro. Porém, o meio campo ainda não é um jogador de marcação, assim como é o volante. Você precisa ter um equilíbrio entre entender a importância de marcação, e a importância de jogar durante o período ofensivo, quando o seu time está com a posse da bola. A função do meio campo ofensivo não é marcação, mas quando o seu time está sem a posse da bola, você precisa ter a recomposição tática, se posicionar do seu time, para que não deixe que o time adversário encontre espaço com facilidade. O que seria isso? Vamos imaginar que o meu time perdeu a bola, que esse cone aqui é o meu adversário. Existem dois pontos importantes que a gente pode passar. O primeiro é a pressão, que é assim que o seu time perde a posse da bola, ele abafa para tentar recuperar a bola rapidamente. Então vamos imaginar que o meu atacante perdeu a bola aqui, eu já rapidamente tento recuperar essa bola. não conseguir recuperar essa bola, o que eu tenho que fazer? Eu vou imaginar que o time está saindo lá num tiro de metra, num tiro de metra, está saindo tocando, tentando avançar com a bola rasteira. Eu não posso simplesmente ficar dormindo aqui no meio de campo, eu preciso recompor. Eu já falei que aí vai depender do esquema tático que você está jogando. Se você é um jogador que joga mais centralizado, você vai ali tentar morder os volantes, tentar pegar uma bola morta, porque normalmente os jogadores da defesa não têm um bom controle de bola, não têm um bom passe. Por isso, você quando estiver sem a bola, você precisa estar ligado no time para conseguir recuperar essa bola. Vamos imaginar que o zagueiro vai tentar sair com ela rasteiro. Se ele dá um passe sem muita precisão ou sem muita força, você precisa estar ligado no jogo para conseguir e abafar essa bola e recuperar, porque rapidamente você já vai sair uma bola. Vamos imaginar que você consiga roubar a bola de um volante aqui, nessa posição, você está praticamente de frente para o gol. Então, durante o período defensivo, quando o seu time estiver sem a bola, você precisa estar ligado no jogo. Não adianta, ah, meu time perdeu a bola, agora eu vou descansar até alguém recuperar a bola, aí eu volto a jogar novamente. Não, você precisa estar ligado no jogo e entender o seu posicionamento. Se você é um jogador, vou imaginar aqui, eu estou atacando nesse sentido, eu sou um meia que joga pelo lado direito. Se o meu time perde a bola e eu fico aqui descansando, o volante vai ter facilidade em jogar desse lado, o lateral vai jogar com facilidade desse lado. Então, quando o seu time estiver sem a bola, o mínimo que você tem que fazer é se recompor. Você vai voltar para quê? Para ocupar os espaços. Se você deixa esse espaço livre aqui, o lateral vai subir com facilidade, o volante vai jogar aberto com facilidade. Então, você não tem que ficar lá dormindo. Você volta aqui, por mais que você não vá correr atrás da bola, por mais que você não vá participar desse combate defensivo, você tem que pensar em diminuir os espaços para que o time adversário não tenha tanta facilidade. E essa é uma característica que os treinadores valorizam e cobram muito dos jogadores, principalmente os jogadores ofensivos atualmente, que sem a bola eles saibam ocupar os espaços para dificultar a saída do time adversário. Se você quer ser um bom meia ofensivo, existem algumas características que é importante que você trabalhe, desenvolva ou aprimore, caso você já tenha. Algumas delas eu já falei aqui no vídeo, que seria o quê? Você conseguir manter a posse de bola do seu time. O meia, ele não pode ser aquele jogador que quando a bola chega em você, a bola morre. Não tem a sequência na jogada. Então, você precisa entender. Eu já falei aqui nos outros vídeos da diferença entre o meia articulador para o meia armador, mas o que eu quero que você entenda é que quando a bola chegar nos seus pés, você precisa dar continuidade na jogada. Por vezes, você vai conseguir criar uma jogada, fazer uma jogada que quebre a linha de marcação do time adversário, ou tentar um drible para cima do seu adversário e finalizar gol, criar uma jogada que leve perigo. Por outras, o que você vai fazer é manter a posse de bola, é colocar outros jogadores para jogar, para fazer essa bola girar dentro de campo. Isso é muito importante que o meia tenha isso, porque aí a gente entra na segunda característica muito importante para o meia, a dinâmica. Quando você não tem um meia que tenha dinâmica em campo, o time fica morto, porque o time perde a saída de bola, perde a criação de jogadas, porque ele não tem aquele algo a mais que precisa em campo para conseguir quebrar a linha de marcação do time adversário. Então você como meia precisa ser aquele jogador que busca a bola, que quando tiver espaço para o passe, tenta o passe, quando não tiver, tenta o drible. Você precisa ter essa capacidade, essa percepção de entender a necessidade de cada jogada e buscar isso em jogo, não se esconder. O meia não pode ser jogador que se esconde dentro de campo. E para que você consiga fazer isso, a gente vem para a terceira característica, que seria pensar antes de receber a bola, ou pensar rápido, você ter uma boa tomada de decisão. Isso é como se fosse um músculo, é algo que você exercita, você precisa se acostumar a jogar dessa forma. É como você jogar de cabeça erguida, se você é acostumado a jogar a cabeça olhando para baixo, você vai jogar dessa forma. Quando você se acostumar a jogar com a cabeça erguida, você vai demorar um tempo para se acostumar a jogar dessa forma, porém quando você se acostumar, você vai jogar só dessa forma. Pensar antes de receber a bola é a mesma coisa, você precisa, mesmo sem a bola, estar conectado, estar dentro do jogo. Não adianta o seu time estar sem a bola ou você vai ficar lá pensando o que você vai fazer no dia seguinte. Você precisa prestar atenção e saber quais são as jogadas que podem acontecer naquele momento. Ah, o seu time está com a bola, recuperou a bola, então qual o seu posicionamento? Você tem que posicionar para receber uma virada de jogo ou para receber um passe de um volante, por exemplo. Você precisa estar conectado com o jogo. E para que você consiga fazer isso, é muito importante que você tenha essa habilidade técnica. Muita gente fala que isso é dom, é uma das maiores mentiras que tem no futebol, habilidade técnica. Uns tem uma facilidade maior para desenvolver essa habilidade técnica, porém você como meia é um jogador que tem que trabalhar não só o seu lado físico, mas também o seu lado técnico para conseguir dominar os fundamentos técnicos, o drible, o passe, a finalização. Você como meia vai ser exigido que você tenha um alto nível de habilidade técnica. E aquilo que eu busquei passar aqui com esse vídeo, que seria o seu posicionamento dentro de campo, que é o lado tático. Hoje, os treinadores, se você quer jogar em alto nível, se você é um jogador que está nas categorias de base, que quer chegar no profissional, você precisa entender o lado tático do futebol. E se você também é um jogador amador, que joga no final de semana, mas quer jogar melhor, quer desenvolver um futebol melhor com seus amigos, você precisa entender essa parte tática do futebol. Porque, por vezes, essa parte tática do futebol é a diferença entre um jogador mediano e um jogador melhor. É aquilo que vai fazer com que você consiga se sobrepor ao seu adversário. Esse é o momento que você deixa a sua opinião sobre o que você achou desse vídeo. Você pode deixar ela aqui nos comentários. Se você tiver também algum vídeo que você queira que a gente faça aqui para o canal, também pode deixar lá nos comentários. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. 90% dos pedidos de vídeos já tem aqui no canal. Então, dá uma conferida antes se a gente não já fez esse vídeo. Eu também vou deixar uma playlist aqui para você assistir com os melhores vídeos do nosso canal. Eu tenho certeza que você vai gostar. E eu também quero te fazer um convite especial se você quer melhorar a forma como você joga e se tornar o melhor jogador do seu time. Eu quero te convidar a conhecer o nosso programa de treinamento Método do Dribble. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Esse era o vídeo que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero no próximo vídeo. Até mais. Valeu.